Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato, te aliança e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e Religiosidade. Espero contribuir para aquilo que você está buscando. Enfim, te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba e recomendo maratonar aqui os vídeos que a gente já colocou no canal, tem muito conteúdo, modéstia, parte de qualidade e que podem, de repente, ser a resposta para alguma dúvida que você tenha. Isso, se fizer sentido aquilo que eu te falar. E se por acaso aquilo que eu te falar não bater com aquilo que o teu dirigente, o teu sacerdote fala, ele está certo e eu não, é a ele que você deve respeito e não a mim neste sentido, tá ok? Combinados assim? Maravilha! Na descrição desse vídeo tem as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tem os meus contatos profissionais, eu sou advogado, tem também os nossos dias de gira no terreiro, porque Umbanda não se faz no YouTube, Umbanda se faz no terreiro, lá, pé descalço, incorporando, defumando, dando passe, tomando passe, consulta, aconselhamento, bate-papo, vivência de terreiro, acabou que o Porto Velho deixou em terra, isso é Umbanda. Se fuge disso, aí é perfumaria, aí é pirotecnia, dessa galera que curte o diferente, enfim. Vamos lá, vai! O que acontece se você chegou em um terreiro, você desenvolveu num terreiro X, incorporou o Caboclo, Porto Velho, criança, Exu, Comagir, marinheiro, boiadeiro, e aí você muda de terreiro por qualquer motivo que seja. E nesse terreiro acontece que trabalham com uma linha nova, uma linha essa que pode até piorar, pode ser que tenham te falado que você, que tem dirigentes que gostam de falar as entidades que te acompanham, né? Eu discordo veementemente disso, mas tem terreiros que falam, ó, você tem um Caboclo de Oxóssi, você tem uma Cabocla de Emanjá, você tem um Porto Velho, você tem 15 Exus, que é sempre assim, Exu e Comagir, a gente tem Arrodo, né? Ridículo isso. Mas não falaram que você tem aquela linha específica, ou seja, o que vai acontecer? Você não vai incorporar? Você não vai manifestar aquela linha? Como é que funciona isso? Vamos lá, nós somos médios, nós somos médios, terreiro de umbanda sério, terreiro de umbanda sério, não aqueles lá, Vila Maria, terreiro de umbanda sério, orienta sempre os seus filhos da melhor forma possível. E como é isso? Você é médium, sendo médium, você é um intermediário, intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Assim sendo, você não determina, você, eu, o médium, eu não determino o que vai se manifestar em mim. Eu tenho, obviamente, o poder de escolha, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu decido os meus passos, porém, é importantíssimo eu frisar que, se eu estou atuando numa casa, se eu confio naquela casa, e se eu estou atuando, eu pressuponho que, obviamente, eu confio naquela casa, naturalmente, a linha, a forma litúrgica daquela casa, eu vou aceitar, eu vou interpretar, e vou me adequar a ela. Ou seja, se lá, trabalha com uma linha diferenciada, uma linha que eu nunca manifestei, sei lá, vou chutar aqui, ah, lá eles trabalham com uma linha de bruxos. Ótimo! Um dia desse trabalho, eu vou fechar meu olho, vou me concentrar, me colocarei à disposição da espiritualidade, e tenho certeza, que alguma entidade nesta vibração, irá se manifestar em mim. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Eu, Renato, nunca tive problemas com relação a manifestar alguma linha, que eu nunca havia manifestado, alguma linha diferente, ou coisa do tipo. Nunca. Por quê? Porque eu estou à disposição da espiritualidade, o que ela quiser fazer por mim, eu vou aceitar de bom grado, e está tudo certo. Então, vamos lá. Renato, no terreiro que eu estava, eu era lá o sumo sacerdote, eu era lá o pica da galáxia, eu era o que incorporava, eu era o que fazia, eu era o que, meu, eu destruía lá. E no teu terreiro, você o quê? Você vai ser iniciante, lá no comecinho, como todo mundo. Sem tirar nem pôr, meu irmão. Você não é melhor do que ninguém, você está se adaptando a essa realidade, assim como todos os outros. Então, você começa lá do começo. Aí, se o médium já ficar bravo comigo, já mostra que não serve a minha casa. Tudo bem, então, vida que segue. Vai procurar o terreiro onde você vai ser o pica da galáxia. Renato, na minha casa eu não atuava com essa linha. Respeitamos a sua antiga casa. Mas hoje, nós atuamos. Renato, mas na minha antiga casa, não sei o quê, na terceira vez eu já falo, olha, meu irmão, minha irmã, vamos lá. Você falou bem, você tem que deixar todo o respeito lá, pelo que você tinha, mas você não mora mais lá. Você mora aqui, no seu presente. E o seu presente te pede outra coisa, te pede outra realidade, te pede outra entrega com relação à religião. Então, para de falar na outra casa. Vive o seu presente, pensando no seu futuro. Vamos trabalhar, vamos construir. Umbanda é uma pedrinha depois da outra. É um passinho depois do outro. No sábado, agora que passou, dentro da doutrina de Caboclo Mirim, existe uma linha de trabalho, uma das sete linhas do Caboclo Mirim. Tem um orixá muito pouco cultuado, pouquíssimo cultuado, ou mais além, provavelmente, só na doutrina de Caboclo Mirim mesmo, que é Caô do Oriente. Caô do Oriente, que é sincretizado com São João Batista. Ou seja, no nosso fundamento, São João Batista não é Xangô, como todo mundo celebrou essa semana. É Caô. Não é a linha de Xangô, os caboclos de Xangô maravilhosos, que se manifestam. Não. É uma linha do Oriente. É uma linha mais ligada. É uma das linhas mais puras que nós temos. A vibração é similar a uma vibração de Cosme Damião, dada a leveza, a harmonia, a pureza que essa linha traz para nós. E é uma linha que fala pela cura espiritual, fala pela cura do espírito, antes que qualquer doença possa virar carnal. É uma linha maravilhosa de se trabalhar, mas não podemos confundir com a linha de Xangô. Entidades que se manifestam em mim são diferentes, bem diferentes. Por exemplo, eu dei esse exemplo nesses dias, e o pai Beto, que eu amo de paixão, me deu uma aula maravilhosa, que prazer. E quando eu trabalho com o caboclo, todo mundo sabe, ou pelo menos a grande maioria aqui, que o dono da minha coroa, o guia-chefe da nossa casa, o caboclo que em mim se manifesta, é o caboclo Sete Cruzilhadas, da linha de Oxóssi. Porém, quando caboclos de Xangô se manifestam no nosso terreiro, eu trabalho com o caboclo Pedra Roxa, que eventualmente vem, pra abençoar a casa. E quando eu trabalho com a linha de Caô, se manifesta em mim, uma entidade que traz o nome de caboclo do Sol e da Lua. Então, percebe a diferença? Não é a mesma linha de trabalho, não é a mesma forma, não é a mesma condução. E por conta disso, por ser tão específica essa linha de trabalho, que mesmo hoje em dia, nas doutrinas de Caboclo e Mirim, poucos terreiros atuam nessa vertente, atuam com essa linha de trabalho. Ainda assim, os filhos, os médios da nossa casa, quando essa linha foi se manifestar, eles fecharam os olhos, e todos incorporaram com entidades da linha do Oriente, da linha de Caô, que tem muita coisa boa a trazer pra nós. Então, fica isso, e é claro que gera uma expectativa, porque muitos não conhecem, muitos não conheciam. Então, óbvio, na figura minha de sacerdote, é importantíssimo que eu use o Oriente. Então, antes eu mandei um texto falando sobre o que era, como era, a compreensão, pra facilitar, de fato, a conexão. E foi assim que se procedeu. Na nossa gira, essas entidades maravilhosas se manifestaram, trabalharam com rosa branca, trabalharam com água, abençoaram ali os filhos, e pronto, vida que seguiu. Foi maravilhosa a nossa gira. Por isso, meu irmão, minha irmã, esteja sempre à disposição da espiritualidade. Põe isso em mente, tá? Não é você que define o que é e o que não é a espiritualidade. Falei de linha de bruxos? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu já trabalhei com essa linha. E por que não? Posso dizer que trabalharei no futuro de novo. Qual é o problema? Linha de feiticeiros? O maior prazer, o maior orgulho, faria e farei de novo, sem nem pestanejar, pois as pessoas, os dirigentes que trouxeram essas linhas de trabalho são pessoas que eu tenho a maior confiança no planeta Terra. Então, tão simples quanto isso. Eram esses meus comentários para o dia de hoje. Gratidão pela companhia todos os dias aqui no carro, pegando carona comigo. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.